Irina Baeva encantou os fãs nas redes sociais com várias fotografias em biquíni, que destacaram seu corpo bem feito e sensual, mostrando que ela pode fazer com que alguém caia em tentação. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! A atriz Irina Baeva não é muito conhecida no Brasil, mas os fãs de Nova Era Mexicanas não passam despercebidos por onde ela passa, e com sua beleza, ela encanta a todos. A atriz de 25 anos de idade foi à praia por alguns dias para descansar de seu agitado horário de trabalho e assustou seus fãs leais, que agradeceram a ela por se descobrir e fazer as imagens atingirem mais de 40 mil curtidas. Mais uma manhã no paraíso, modo relaxado, disse como descrição das publicações que modelou poses muito sugestivas. Seus mais de 80 mil seguidores no Instagram gritavam, como Uau, você é uma deusa! Que beleza, mulher! Você é uma escultura! Você é um exemplo perfeito de beleza! Simplesmente espetacular! Entre outros comentários nas fotografias da atriz. Depois de suas fotos sensuais em minúsculo biquíni, Irina Baeva voltou ao trabalho e retornou sua turnê na República Mexicana, onde ela divide o palco com Betty Moran e Gabriel Soto, ator com quem ela estava sentimentalmente ligada há alguns meses, após as declarações feitas por sua colega Geraldine Bazan, em que ela acusou de provocar o seu divórcio. Então foi isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Comentem aí embaixo o que vocês acharam! Se inscrevam no canal para mais novidades! Contem com o seu joinha! Conheçam nosso canal Fala Gênio, nosso site! O link está aqui na descrição do vídeo! Um grande beijo! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!